Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like do Trevinho hoje, vai! Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal antes do Ofinho admitir que é a Potena e eu dar a figurinha pra ele da Potena. Ah, então vamos lá, galera, em 3, 2, 1, e eu sou a Potena, dá a figurinha do lado! Quem conseguiu deixar o like e conseguiu! Eles deixaram tanto like que spawnou até um pokémon mesmo aqui, ó. Caraca, é um Volcanion! Então, galera, deixa o like aí pro que eu falei, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas eu voltarei, Mr. Mime, fica com o vídeo! Ah, eu não acredito que faltam 4 figurinhas pra eu completar toda a minha coleção, até com os pokémon de Galar! Só que isso tá meio confuso, né? Porque o Trevinho que criamos nessa coleção de figurinhas, eu não tenho todas! Eu tenho até as mais raras, o Arceus, o Arceus Dourado, e eu não tenho nem o Corvinite Shine! Eu não tenho o Mewtwo, o Black Mewtwo, que eu tenho ele no meu cubo pokémon! E eu não tenho a Potena! Tem que pular mesmo, vem, vamos! Mas cadê a água? Onde que você colocou? O que você fez com a água? O que você tá fazendo, Trevinho? Tô treinando o meu Snorlax, qual que é o problema? O que você tá treinando pra ele fazer? Ah, é porque ele tem que ter mais agilidade, ele é muito devagar, esse Snorlax! Trevinho, mas o Snorlax, ele gosta de dormir, ele não vai ser rápido! Vai ser rápido sim, meu treinamento! Tá bom, Trevinho, eu tenho que fazer uma missão muito importante! Ah, eu também, eu tenho que ir lá, eu vou jogar figurinha com o meu amigo, tá? Pera, qual figurinha você tem, Trevinho? Qual, qual? Ah, eu tenho a do Corvinite! Pera, você tem a única figurinha do Corvinite do mundo! Da Potena Brilhante Dourada! Do Mewtwo! Oh, não! Black! Não, mas eu falo... Não! Que dor! Groundon! Não é Groundon! Ah, não, não é o Groundon! Não é o Groundon, eu pensei que era o Groundon, eu só de ladinho! É o Hatchmore! Trevinho, são essas quatro que faltam pra me completar toda a minha coleção! O quê? Você tá fazendo uma coleção? Ah, eu tenho todas! Todas só voltam essas quatro! Porque o Corvinite só existe um no mundo, a Potena Dourada só existe dois no mundo, e o Mewtwo! Você quer a Potena? Ah, não, não, não! Não! Você vai ter que falar que é a Potena! Ah, não! Por quê? Podia estar na mão de qualquer outra pessoa! Por quê? Do Trevinho! Quem quer a Potena? O quê que você quer nessas quatro figurinhas? Quem quer a Potena? Tá, vamos fazer o seguinte, bora batalhar, então, quem ganhar, fica com as figurinhas, que tal? Tá, mas e se você ganhar? Não vou ter nada de oferecer, o quê que você quer? Você falar que é a Potena, daí eu te dou a figurinha da Potena! Mas se eu perder, se tu ganhar, né, Ofinho? Aí você fica com elas, entendeu? Tá bom! Como você conseguiu essa figurinha da Potena Dourada? Ah, eu abri e veio as quatro num pacotinho só! Pera, vai falar que quando a gente fez na nossa fábrica, você colocou essas quatro que eram únicas no mesmo pacotinho, só de Zoas! Aham! Ah, não! É que eu tava lá, né? Aham! Aí eu fui fazer essas figurinhas, né? Aham! Aí eu derrubei sem querer num pacotinho, eu falei, ah, vou fechar aqui, é meu mesmo, pronto! Por isso que eu nunca encontrei! É! Tudo bem, Trevor, eu vou ganhar de você numa batalha Pokémon! Você vai ganhar de uma batalha Pokémon de mim? Vou! Um monte, né? Um monte ainda, vamos lá? Você quer muito a Potena Dourada? Claro! Vamos lá, então! Tá, vai! Não foi! Pera, você tem um Cinderace também? Eu tenho! Ah, não, você tem um Cinderace também. Tá, double kick, vai! Tudo bem. Vai, Cinderace! Vai, vamos ver! Beleza! Beleza! Ai, mano! Beleza, vai, 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 vai! Vou tentar, então, isso daqui, vai! Ah, não! Bom, vai, Snorlax, nosso treinamento! Tá indo bem, vai! Ah, não! Ok! O Rilabum! O Rilabum, vai, Rilabum, vai! Ah, não! Vai! Ai! Boa, Rilabum! Nunca, nunca duvidei! Tá, Cinderace! Ah, não! Pera! O seu Cinderace é Shine ainda! Shine! Ah, não! Vou tentar um ataque novo, que tal? Vai! Ah, não! Esse não, não era esse! Pera! Seu ataque novo é um ataque rápido! Não, eu cliquei errado! Vai, agora sim! Vai, ataque... Ah, não! Ninguém acertou nada! Ah, não! Ninguém acertou... Ah, é? Então, Corv Night! Melhor de três daí? Tudo bem! Tudo bem! Vamos lá, vai! Ai! Eita! Nossa, muito forte esse Cinderace é um! Mas tá muito forte! Vai, 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 vai! Errou! Vai, Mewtwo! Mostra pra ele por que você tá no meu time, beleza? Ah, não, Mewtwo, não! Isso! Ah, não, Mewtwo, não! Ele tem cartana! Tá, Horsfair, vai! Vai! Vai, cartana! Não! Beleza! Ah, não! Ah, não! Vai, vai! Não! Vai, Mewtwo! Por favor, ganha! Recupera a vida! Recupera a vida! Ah, não! Recupera a vida! Não! Não! Sem o Invitão! Sem o Invitão? Sem o Invitão! Então, tira teu Mewtwo, então! Ah, não! Então, tira qual, então? Vamos fazer o seguinte! A gente tá de 1 a 4, né? É! Aí a gente vai falar, eu falo o número pra você e você fala o número pra mim! Qual Pokémon cair e a gente tem que tirar, beleza? Tá, eu vou embaralhar aqui! Você já sabe a minha ordem, vai! Tá, eu tô embaralhando! Vai! Muito azar, muita sorte, hein! Coloca cuidado! Vamos lá primeiro! Você tira o 2! 2? Tá! Pronto! Foi o Snorlax! Ué, qual que você quer tirar? 3! Ah, beleza! Quem? O Invitão ainda tá... Vamo lá, vai! Pera, você jogou em mim? Não, é o Trapiste ali! Sai, Trapiste! Daí que pio sim, você! Vamo lá! Vamo lá, vai! Acho que você não tinha... Ah, Snorlax vs Snorlax! Legal, vai! Tá! Ficou... Ficou 3 Pokémon contra 3, né? Ah, 3 contra 3, vai! Tá, vamo lá, então! Tá, isso aqui não vai dar tanto dano, então vamos tentar isso aqui, vai! Meu Deus, não tirou nada! Ah, atira até um pouquinho! Um pouquinho, um pouquinho, vai! Quê? Nossa! Atira a vida, então tá, vamo lá! Tiramos uma coisa! Ah, beleza! Agora o meu Snorlax não acerta mais nada! Ah, meu Deus! O meu tá acertando também! Ai, atira! O que é isso? Não acerta mais nada! Nossa, o teu tá mó bom, véi! Vai, Snorlax! Vai! Vai! A voz dele... Ah, não! O O O O A C E N A! Ah, não é caro que o meu não acerta! Farelizado! Que? Eu tô usando o ataque tipo, a dor dele! Eu também! Só que o meu não acerta! Ah, tu tá usando o mesmo ataque que o meu... Aham! Tá! Não, Corv Knight, não! Vai! Vai, Corv Knight, por favor! Tira uma olvida do teu Corv Night Ah não, olha essa venda Vai Mewtwo Com certeza você não vai colocar o Evital Né Não, Cartana, vai Vai, tá Olha, foi você que criou Daquele jeito Vai, vai Ah não, 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 não Tá indo, tá indo Mesmo que tu der Recur Ele derrola com o Dark Pills Vai, usa o Dark Pills logo Pode usar? Vai, usa logo Ai Dark Pills Eu não queria completar minha coleção de figurinha mesmo Você quer mais uma vez? Só que daí você tira mais um Pokémon? Não Não, não, só quero as minhas figurinhas Dá Tá, então admite que é o Potiena, então Eu ia saber que tu tinha Mewtwo? Eu sou uma menina Fala Eu Vai Eu Sou Sou A A Potiena, vai Potiena Toma, ó Aqui Retmore Do Mewtwo Do Mewtwo Do Corv Night E da Potiena Shine Ah não O brindando trevinho Ai meu plano deu certo Pera, que plano? Ah, nada Que plano? Que plano? Então, né Ah Eu tava com o Arceus, né Ah Aí eu falei Qual que era o time que o Filho tava usando? Aí eu perguntei pra ele Aí ele me falou todos os detalhes de você E o que que você tava procurando Ah Aí eu Fiquei bem aqui Que eu sabia que você ia passar aqui Reclamando da figurinha Potiena Eu sou uma piada pra você, Trevinho E Vital, bora lá E Vital É que você me trollou muito Você pegou um monte de Pokémon meu Do meu laboratório Você não vai me trollar de novo, né? Não Eu só estou indo para o meu laboratório secreto Não Não me enrola Eu voltarei, Trevo E vou te coroar o rei do Mr. Mime em breve Tchau, Potiena Tchau, Mr. Mime Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau